e câmera gameplay back fala galera que quem fala é o HB trazendo de volta mais um episódio aí de episódio ranqueado do G2 com o grande Richard fala aí White e aí galerinha então foi come on baby come on baby João carminati choco e aí calma já respondo João carminati vai tua opa e aí minha minha então vai então calma ó cruzei tenta ver vai tenta fazer tua playzinha aí solo cara não tá trolando eita tá trolando cara isso que dá opa olha vai cruzar para nós é mesmo ó falei um quase não é não não pode eu tô a 10 quilômetros lá da bola vai tomar em vai 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 e que aconteceu aqui na maldade os caras estão muito mal né cara ó aqui o que que tá acontecendo tenta cruzar aqui ó então a cara como é que é isso eu jurava que eu tinha acertado é bom volta vamos fazer a play ó o cara vai vai na fila e vai que leque é esse que eu tô muito legal e a gente trolou demais eu tô muito lagado vai tira eu tô lagado eu sei ouvir ó o que é o cara é o cara me está na maldade e eu ganhei lá jogou galão tá ligado lá já eu acho que tem que só não é no arvore né carinho não é ó tu voltou teve ainda ela é oscilando tá oscilando mas que deus e o mundo voltei voltei vai vai santo pinguê né e Ah, achei que ia chegar antes, antes o cara foi bem aí, ó, vai, cadê tudo? Ih, lagou de novo, hein? Ah, não, não, eu passei pra ti, cuidado, tá bom, ah, calma, tá jogado, velho, eu vi tua voz, velho, não, velho, olha aí, eu vi tu ali, todo desconcentrado, todo descontrolado, Ah, teu ping subiu pra 200, sim, bota fuck, velho, essas net, essas net, cara, porra, vai, desculpa, desculpa, tá lag, hein, Rijui? Não, agora tá, ah, voltou, voltou, ih, voltou um lag, velho, ah, tu tá muito teó comigo, cara, como é que a gente vai ganhar assim, hein, cara? Vai ganhar, velho, não tem desculpa, velho, nossa, tu explodiu, ah, foi tu que explodiu, né, achei que o cara tinha que explodir, explodiu, 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 cara, eu queria, velho, e lagou de novo, ah, não, vai, cadê tu? Ah, não, 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 Ah, calma que eu tô chorando, velho, ah, gol, cara, eu vi tu voando lá, velho, não, 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 tu consegue Onde é que eu to? Ah, mano... 2x1 aí Eu sei lá, eu acho que eu to vindo sozinho aqui Vai 2x1 Aí ó, teu ping voltou agora, ó Tem que aproveitar essas instantes que teu ping volta Ali Go! Ah, cara, é sempre assim, mano Olha, ele roux, ele roux Cuidado Relax Boa Tá na área? Nossa, ah, não bateu no teto Ah, tá bom Lagou, lagou Deixa que eu vou, deixa que eu vou Opa Vai, vai, pode ir então Ó, vai, faz teu alder aí Ó, não tava na área, ó, viu Precisa de um... um passe ali, mas tu não entendeu Eu vou jogar, tá É, ó, a gente tá só dando passe Mas ninguém... nossa, calma que meu nariz tá coçando, cara Ih, lagou de novo, velho Lagou Só dá pra ouvir tua voz mais lag que... Ó, vai Vai, 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 vai Vai que tu chega Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Ah, não Eu não consigo Eu vi Nossa Ó, ih, o cara é ali Seu ping tá mil, velho Vou fazer, vou fazer Em honra, não, velho Vai Tô voando, tô voando ali, velho Caralho, não dá, velho Eu não sei como, velho Não tem como Não tem como Não, olha tu voando ali Ah, não tinha que ver minha câmera, cara Eu não sei, J, cara Ah, olha esse ping Vai Ah, tô na bolina Eu não vou conseguir fazer uma drag Nossa, cara, eu tô bem na bola Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus, não tem como, cara Ah, cara, eu tô rindo muito Ah, é impossível, cara Ah É impossível, cara Ah IMPOSSÍVEL Ah Ah Ele vai puxar ouro agora Então vai Tua net tá funcionando já, agora é Richard Hum Hum Não sei, vai Se largar de novo, velho Vai ser um fracasso total, hein, mano A gente perdeu pra platina 1, acho que foi Platina 1 e 2 Pior é pior Trollamos pra galera Trollamos não, né A Ness trollamos Hum Não vai trollar agora, então Vamo lá, vamo lá Eu vou Se trollar, tu me carrega, né Ah, olha isso, velho Eu dei key off tudo errado, relax Se tu não tá largado, tu é GG Não, vamo ganhar então Ah, meu fone parou de funcionar, velho De um lado É a dupla mais fodida que eu já vi, cara Não sei, cara Se não é a net, é o fone, tá ligado Boa Isso aí, meu garoto Pois é, cara, é tudo complicado as coisas Não vai ser gol, relax Boa, nice Vai então Vai que chegamos Uau, o cara ali I I Vai, vai, passa aqui pra mim Relaxa, relaxa Vai lá então Cruz aí Ah, não Quase, quase Close one Vou pegar a boot de trás, deixa a boot de trás Pelo amor do santo do boost Cruz aí então Tá na área Ah, cara, sério vai Tenta chegar antes do cara Boa Opa Boa Opa Ah, queria passar pra mim Toquei, toquei, toquei Nossa, mais bloco Vai, vai, vai que é tu Cuidado do kick Boa O cara roubou meu boost aqui na maldade Não Relaxa Tô falando cara Sem 5 bar Eu também tô sem boost Mas foda-se, eu tenho o café Vai Vai Boa Boa Os caras sem boost que nem os retardados correndo atrás da boca Vai Vai A gente tem uma gold que é kiosk Pô, a gente tem que tá puxando uns ouro já a spam A gente perdeu de partir na 1 antes, acho que foi Partindo na 1 ou 2 Acho que é E E E E E Oh, oh, oh Team Playton Team Playton Ok Tu passou a ferro, ó Vai Nossa, tirei Boa Ó, vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar Vou dar só um toque O cara vai tirar Não, ele deu um segundo toque, cuidado Tudo toque, hein Tudo toque, Richard Tudo toque, Richard Ah, o cara bloqueou Vai, vai Chuta Ficou então Ficou então Ah, nossa Que que eu fiz ali, cara Oh Ali Oh Oh Temos que ganhar essa Temos que ganhar essa, hein Já perdemos aquela ali Real, real No Oh Ah Oh O cara pegou um ambush Vai, vai, vai Nice Nice Oh O cara tava vindo ali, eu não vi O cara deu o dunk do dunk do dunk ali Ó Vai Vai Foi quase, foi quase Podia ter ido na bola, né Foi quase Pô, ninguém vai na bola, velho Merece Fuuu, quase Esse gol Tua Não Não Vai Tira Boa Tira Boa Tô indo Nossa Tu vai Relaxa 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 Então vai Nice Nossa Que chute Que chute Esse rixa de mito Olha ali, ó Quando não larga É carregado Vai Quando não larga Ah Nossa, o cara não veio Vai, podia ter ido Aham Eu pego o buchinho Ó Ó Ó Quase 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 Onde vai parar essa bola Sabia que eu ia errar Vai Ah, meu Deus, cara Boa Ah, não Vou ter que sair aqui Tá bom Gol Vamo Quem tá aí? Boa Vaqueps O cara tão distraído ali Não, minha mãe entrou aqui, tá ligado Ela tá ligado Entrou na maldade Que Cuidado Ó Vou explodir Vou explodir Hoje eu tô bruxo Ó Tava sem boost pra tirar essa bola Ó Vai Vai que é tu Não, não Foi mal Foi mal Ó Toca pra trás Eu tava sem boost É Sabeí que ele ia bloquear Cuidado Vai Vai que é tu Iiii Iiii Boa 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 Vai Nossa, eu rampei em ti Ah, velho Cara, sério Ah, não, velho Eu fui pro lado Foi mal Eu tô a 3 minutos sem boost, cara Sério isso Agora eu tô sem boost também Tu tá sem boost ainda? Não, sério Eu tô sem boost ainda Nossa, tu passou dos dois, velho Vai que tu faz gol ainda Sério, cara Não, eu não consigo pegar, velho 4 minutos sem boost Sério Vai, vai Passei pra... Ah, não, passei o cacete Tomou Nossa Eu só vi a sombrinha da... Ah, não, eu passei pro cara Ih Que que deu, velho Eu tirei a tirada do cara O cara tirou A gente tá meio desesperado aqui, né? A gente tá meio desesperado aqui, né? Deixa que eu vou Tocou Nossa Vai, vai Ih, largou Ah, não Ah, que bom que tá no final, né? Ah, gol dos... Nossa, gol dasso no finalzinho Gol dasso, velho Nice, nice Que bom que... Que bom que a gente fez um gol de vantagem, né? Que bom, né? Que bom, né, cara? Ó, agora A gente já ia tomar um gol no 0-0 Verdade, velho Foi porra, ganhamos, ganhamos Os caras eram o que, será? Sei Pratina Pratina, vindo certo Ou outro Não, Pratina tá aí Uhum Do nada, né? A gente ganhou de... Me carregou, me carregou Vamo lá então Utopia Correlation Ó, o Val Noob e o Breno Araújo Menino Árvore Que cara Ó, vamos ter que ganhar essa A gente vai perder a primeira Que custava lagado Vamos recuperar, eu vou Eu vou Comigo, eu consegui Eu consegui Eu consegui Ó, vamo tomar aquele Gol de Kickoff Que nem a gente tomou antes Ah, mano Cuidado Nice Eu vou, eu vou Ah, peguei muito na ponta Quase Se não era gol, né, galera? Ih, cuidado, cara Boa Nossa, que fácil que teve pro cara, velho Tirou? Sim Cuidado Relaxa Só vai, só vai Só vai Toda, toda a esquerda Ih, já adiantou Vai, vai, vai solo agora Eu vou cruzar Vou cruzar Ah, não Sabia que ia bater no teto, cara Muito troll esse teto Cuidado, cuidado a bola Vai Ah, se eu tivesse Bem posicionado Cara, não é Chuto aí, então Eu vou, eu vou Ali é gol, hein Nossa Ó, o golaço Hum Imagina Só imagina, né? Porque não vai acontecer Só imaginou Ó a minha, a minha Agora é gol Agora é gol Essa aqui eu não desperdi Mentira, desperdiço sim, né, cara Tá, vamo lá, vamo lá É Rich God, cara É Rich God, cara Eu nunca chegarei aos pés do Richard, né, cara Não, agora eu vou ter que ser carregado, velho Eu hoje estou num dia muito ruim, cara Ah, os big é Não, rapaz Panete lagou no primeiro Agora a gente tem que recuperar O cara tá vindo Esse mapa aqui buga minhas cores do olho Isso aí Ó, vou passar pra ti Isso, passei pro cara Cuidado Pior passe que eu já vi na minha vida Eu vou Ó Ó, o outro vai errar Ó Ó Ó Ó Vai Vai na fé Tô aqui, tô aqui Ih Vai, vai no teu all drag No all drag aqui sem boost, ó Pena Vai, vai Ó Nossa, que passe Pena que... Ih, velho Olha o toque que eu dei Nossa, mano Tem que fazer isso, velho Não, eu era obrigado a fazer isso, tá ligado? Não tinha outra opção Ah, mano, eu dei esse canto, cara Esse canto aqui é a minha miséria Uuuuuh Quais É isso de boost Vai, vai na bola, vai Vai que eu tô sem boost Vai, vai no teu all drag então Ó Passa aqui no meio se der Ó Ó Ó Ó Ó Nã Nã Não, até manda um S1 aqui, né O all drag, né, velho Ó O cara mandou por baixo ali Calculado, mano Claro, calculado, mano Calculado, ali Calculado, ali Thanks Thanks Ó o gol Olha, ó Ó, cruzou então Ih, não, eu tô sem boost Tive que voltar Ó, o cara cruzou pra mim aqui já Cuidado Cuidado Não vai ser gol, não Vai Nossa, que bolinha Pena que eu tava moscando, né Ó, vai, só fazer Nice, gol Aí, ó Ó, por que que eu não ganho esses gols abertos? Mentira, ganhei sim Foi, 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 foi Cadê minha assistência pro PSYOLICS? Ah, rapaz Pois é, né Foi full solo White Tiger, né Full solo Aí, ó, já tem dois gols, ó Isso Vai Full solo White Tiger, mano Não tem outro Ah, cara, tá vindo alto sol aqui na minha tela Eu vou, eu vou Já deu gol Ah, não Eu tinha que meter lá no cantinho Ih, mano Ah, que que eu tô fazendo aqui, velho Eu dei o gol Sei lá Ih, o cara ia tentar me dar um fake Safado, mano Safado, cara Nossa, eu chutei o cara aqui na maldade Vai, pode ir Boa Nice Ó, tô aqui, tô aqui Ah, caralho Ah, foi mal Ah, ratiei, foi gol mesmo Foi gol meu Foi gol meu Foi culpa minha Meu problema Não, eu te chutei e depois ainda errei a bola, né, cara Eu caí na pressão do fake Do fake Do fake Fake are os nukes Fake are os nukes Tá, vamo lá Essa partida tá na mão É só não Não ratear, né, cara Ó, e ó Gol de kick off Nossa, calculado Calculado, né, cara Calculado Deixa que eu vou I got it I got it I got it Ai, ai Ah, mano, não tem bush aqui Trolei Eu não Não Nossa Cara, cadê o boost, velho Meu Deus do céu, mano 5x0 boost, velho Eu errei o boost umas 5x Ele Ó, deixa o cara Ih, o cara quitou Hã? O cara quitou ali, velho Ó, vai Passe Sem movement, hein Qual então? Eu vou ter que tirar, né, o cara ia defender Ó, o cara tá só jogo Nossa, o cara vai fazer gol O x2, cara Ih Nossa, tryhard Boa Ó, chutei o cara aqui, coitado, velho Bah, coitado Ó, vou meter o dunk Ah Hã Nah Ó, o pulo bagulho aí ó Nice pro cara, nice Ó, cara vai ganhar solo, velho Porque a gente vai tentar fazer mais ponto 1 que o... Pô, vamos dar farfeite aí na moral Na moral, eu não Na moral eu não Sério? Não, coitado do Karma, ele tá sozinho. Ih, vai fazer outro. O cara vai virar o jogo ainda. Nossa, que zoando o Karma vai virar o jogo. Oh! Ih, tu ia tomar衣製. Ah, ia sim. Tá, vamos fazer mesmo? Tu quer fazer mesmo? Teamplay, Teamplay. Ih! Teamplay, Teamplay. Ó o Breno God. Ah! Ah, safado. Ih, o que ele rouba lá? A guerra pra ver quem fica com o MVP. Ih! Ah... Ah, o Breno é God, né, cara? Não, sim. Bah, o Breno... O cara é lutador. Bah, eu até posso fazer o gol, né, cara? Tá. Não, não vou fazer, né, cara? Tava sem ângulo. Opa. O que é Dunk? Uai, esse Breno aí... Esse Breno é um deus, cara. Nossa... Ah, vacilou, hein? Sorry, velho. Nossa, muito sem querer. Ele me driblou. Eu tirei... No... Não, não. Aê! Boa, Breno! Ele ia pegar o MVP. GG, GG. É, beleza. Ganhamos duas e perdemos a primeira que tava alagada, né? Ah, já mostrou o rank deles. Então é isso, mano. O que tem pra dizer dessas partidas aí? O que tem a dizer da primeira partida? A primeira partida foi uma partida diferenciada, né, cara? Foi diferenciada, né, cara? Diferenciada. Não, é que eles não entenderam a lógica. A gente... O Richard, ele... Ele ficou alagado de propósito, né, cara? Só... Só pra... Isso! Isso! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quer mais vídeo com o Richard e 2x2 Ranked, deixa o like aí. E é isso, né, meu? É isso. Então é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Valeu!